É pessoal, o bicho está pegando, eu estou ensinando detalhadamente cada truque passo a passo de uma forma clara e muito eficiente, porque até uma criança de 8, 10 anos de idade vai conseguir ensinar para o seu cachorrinho. Então agora o próximo truque é o pular corda. Eu vou estar mostrando como é feita essa estimulação. Essa estimulação eu faço muito curta, é um truque que demora muito tempo, porque o que eu preservo é a musculatura da pata do cachorro, do posterior. Então eu não forço muito, isso eu faço sempre em um piso muito tranquilo, eu não posso fazer isso em um piso muito duro. Tem que ser em uma grama ou em uma areia, é o mais indicado. Essa estimulação você também pode estar fazendo em cima de uma cama, em cima de um colchão, tudo que amorteça o impacto da subidinha que o seu cachorro vai estar dando para pular. O mais aconselhável é ensinar esse truque também após um ano de idade para o cachorro, que também foi feito um trabalho de fortalecimento. Se você ensinar esse truque para um cachorro que ele não teve um trabalho de fortalecimento, e também de uma forma errada, você pode lesionar. Então, por isso que eu estou explicando dessa forma, porque tudo que é desenvolvido nos meus cães é feito de uma forma consciente. Exemplo, quando o cachorro já sabe fazer um truque como esse, eu não fico o tempo todo, todos os dias, mostrando para as pessoas o cachorro pulando corda. Jamais eu vou ficar pulando corda na rua, na minha casa. Por quê? Tudo que é feito através de um esforço repetitivo vai estar criando uma lesão. Então, estou mostrando toda essa dinâmica que a coach faz, porque esse truque do pular corda eu fiz isso daqui há dois meses atrás. Então, eu não faço muito, quase eu não trabalho com ela. Trabalho às vezes com algumas coisas. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer ela a ter estímulo, a aprender a fazer o espelhamento. Então, o que é o espelhamento? Então, eu pego ela aqui, para ensinar esse truque eu preciso estimular ela a pular. Então, eu faço o quê? Eu brinco com ela, brinco, agito e... Ela deu um pulinho e eu já dou. Aí! Isso, se o cachorro fica através de um portão ou de uma muretinha, eu posso estar estimulando também ele. Mas sempre muito rápido e curto. Aí, muito bom! Aí, eu deixo ela, vem aqui, pular aqui no meu colo. Vem cá! Aí! De pé aqui, ó! Aí! Vem cá! De pé! Aqui, ó! Aí! Começo a agradar ela aqui, na posição de pé. Aí! Muito bom! Dando petisco. Né? Ó! Quer petisco? Vem! Ó, dou aqui o petisco para ela, ó! Na posição apoiada no meu corpo. E de pé! Aí! 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 Muito bom! E aí, quando eu brinco com ela, ela já está entendendo, né? Que ela pode ficar buscando esse reforçador, que é o petisco. Ela vai começar a automatizar. E ela vai começar a me dar feedback, que ela está entendendo e compreendendo qual é o grande lance do truque. Né? E aí eu faço o quê? Eu começo a brincar com ela, começo a fazer ginga. Aí eu faço o quê para ela? Eu começo a começar a convidar para o espelhamento. Aí! Ela deu uma ameaçadinha, eu já clico e dou a comida. Muito bom! Ou muitas vezes eu posso lançar também, né? Eu posso pegar aqui, ó! Ok! Posso lançar sempre para trás. Às vezes, às vezes para a direita, às vezes para a esquerda, né? Aí! Aí! Muito bom! Muito bom! Aí! Muito bom! Aí! Aí! Muito bom! Ela começou a ter estímulo de subir as quatro patas. Eu começo a fazer o quê? Eu começo a fazer uma jogadinha. Muito bom! Eu começo a convidar ela. Eu faço o quê? Uma expressão aqui, ó! Ó! Muito bom! Faço aqui, ó! 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 Ó a minha mão aqui, ó! Ó! A minha mão que está com petisco, às vezes é a direita, às vezes é a esquerda, ó! Ó! Porque eu tenho que equilibrar. Quando eu equilibro em dar a recompensa na mão direita, se eu fizer sempre na direita, o cachorro vai começar a ter uma tendência de jogar mais para a direita, o cachorro vai começar a ter uma tendência de jogar mais para a direita o corpo dele e pular mais jogando para a direita. Se eu começo aqui, ó! Estimular ela, ó! Opa! Sempre equilibrando. Para a esquerda, às vezes eu dou, para a direita eu dou. O petisco às vezes está na esquerda, o petisco às vezes está na direita. Sempre eu vou manter o cachorro no centro. Algumas vezes também eu posso fazer o quê? Eu posso colocar o petisco na boca! Fazendo o quê? Ó! 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 Aí! E aí eu coloco na boca e jogo. Eu venho aqui, ó! Comeu! Ó! Ó! E jogo! Então, a ideia de estar equilibrando é sempre fazer o cachorro ficar no centro, ok? Então, fiz diversas repetições, o cachorro tendo estímulo de fazer isso, eu começo a fazer o quê? Eu começo a trabalhar... Desculpa, pessoal! Com o petisco na minha boca. E começo a fazer a expressão da corda. Fazendo o quê? Opa! E jogo! Aí, deu um pulinho, reforço, um pulinho, reforço. Aí, todo pulinho que eu dou e reforço, eu estou usando o reforço contínuo. Eu vou chegar a um ponto e observar que ela vai começar a oferecer o quê? O automático. Que ela já está deduzindo o que tem que fazer. Com isso, já é o aviso que eu vou começar a aumentar a frequência. Eu vou começar a buscar o comportamento dela pular três vezes, cinco vezes e jogo o petisco. Aí, eu começo a aumentar. Pulou dez vezes, jogo o petisco. Quando o cachorro chegar no décimo pulo, na sequência, eu vou ter o aviso que eu posso introduzir a gasolina, a motivação, que é o quê? A bolinha. Então, aqui eu faço o quê? Joguei. Então, vocês perceberam que ela quis ir para a direita? Quando ela foi para a direita, eu mudei meu corpo. E quando ela entrou, eu esperei ela pular mais algumas vezes e confirmei. Então, também é muito importante no pular corda, você mudar a direção do corpo. Às vezes, você vai pular com o cachorro sempre andando para trás. Andando para trás. Andando para trás. Andando para trás. Sempre para trás. Porque se você pular para frente, você começa a criar um bloqueio no cachorro, tá? E depois, você começa a fazer o quê? Você começa a fazer o cachorro pular, você ensinando ele a girar para a esquerda. Aprendeu a girar para a esquerda? Você começa a ensinar ele a pular, girando para a direita. Você trabalha esses três pontos. Esses três pontos, você está discriminando o comportamento. A discriminação do comportamento, ela tem muita importância. Porque é o que vai fazer o cachorro sempre aprender a pular no seu centro, na sua frente. Vamos agora para o próximo passo.